que eu falei que hoje foi um dia marcado por essas votações na Lese e no início da tarde os deputados estaduais aprovaram o projeto enviado pelo governo do estado que revoga o uso de máscara de proteção contra a covid em Sergipe. O texto do projeto cita o avanço da vacinação, os cuidados individuais que passaram a ser adotados de maneira frequente e a mudança no cenário da pandemia que estaria mais favorável. Isso é o que diz o projeto. Vale lembrar que a lei que obriga o uso das máscaras foi sancionada no dia 7 de agosto de 2020. Vamos fazer já dois anos, né? E previa, inclusive, multa para quem descumprir a determinação. Agora, com a aprovação da dispensa do uso obrigatório de máscaras, o governo vai reunir na próxima quinta-feira com o Comitê Técnico-Científico de Atividades Especiais do Estado para analisar o cenário epidemiológico de Sergipe. Mas eu te faço uma pergunta, será que estamos no momento certo para essa decisão, minha gente? Sobre esse assunto, é claro que você sabe que eu sou só uma comunicóloga aqui, a jornalista. Eu chamo a especialista para me explicar melhor sobre os assuntos que eu não tenho tanta autonomia. E assim eu convidei o Maurício Lobo, ele que é advogado, especialista em saúde e é a pessoa que tem autonomia para falar sobre esse tema. Seja muito bem-vindo aqui ao Cidade Alerta, desde já. E eu já começo também com a pergunta. A gente sabe que nessa pandemia, outros estados, outras decisões, serviram para a gente como experiência, né? Porque muitas coisas foram mudando, pode determinada medicação, depois não pode, pode isso, não pode aquilo. A gente foi experimentando na prática. Qual a nossa experiência dos outros lugares em relação a esse uso de máscara, a não ser mais obrigatório? Boa noite a todas e a todos. Boa noite Mariana. Veja Mariana, uma grande experiência de outros lugares a gente pode ter agora, nesse momento, o Reino Unido. O Reino Unido, ele foi um dos primeiros países países do mundo a desobrigar o uso de máscara e, nesse momento, está com alto índice de contaminação e internação. E diferente dos outros países do mundo, é um dos países que tem um dos melhores serviços públicos de saúde do mundo de referência. Então, a melhor experiência, realmente, tem que olhar para fora. Porque o Brasil, ele sempre foi lento em tomar decisões. Parece que espera o leite derramar para depois enxugar o fogão, limpar. É preciso a gente se antecipar, ser sensível. Eu acredito, isso é uma opinião minha, pessoal, que nós ainda não temos a capacidade técnica, científica e segura para retirar essa máscara. Incomoda, é chato, mas é um dos meios de proteção. A gente não pode olhar para 700 mil vidas que se perderam e disseram, não, mas tinha que morrer, ia morrer. Não, morreram porque faltou um Estado que cuide, faltou ações de proteção e segurança, faltou o autocuidado. Na minha opinião, hoje, nesse tema aí, hoje, o Estado de Sergipe precisa ter muita sensibilidade para dar um passo e depois não voltar atrás, como já aconteceu aqui em Sergipe, de dar alguns passos nessa pandemia e depois voltar atrás. É preciso ter agora parcimônia e escutar a ciência. O que aconteceu no Reino Unido? O Reino Unido, nesse momento, ele autorizou a retirada de máscara e hoje ele vai com 32% de ocupação hospitalar, dos leitos hospitalares. Então, uma curva que tinha quase que zerado, ela voltou a ocupar os leitos de UTI. mostrando o quê? Que essa nova variante, que já existe uma nova variante, sim, se é a Omicron, ela está causando preocupação em relação à saúde pública no mundo. Então, nós precisamos, como o Brasil, e aí, como eu digo Brasil, é importante ter uma coordenação na saúde pública, porque a saúde pública no Brasil é tripartite. A responsabilidade é da União, do Estado e dos municípios. A gente não pode dizer que é só do governo do Estado ou só da União, é dos três entes. É importante esses entes se falarem e terem uma voz única na preservação da vida. A gente vem de um carnaval. É claro que a proibição da festa da forma que sempre foi, foi mantida. Mas teve as festas clandestinas, tiveram algumas movimentações maiores nos aeroportos. A gente já tem o resultado, diria, dessa flexibilidade aí que se deu no carnaval, se a gente foi mais contaminado, se teve algum tipo de pior aqui em Sergipe. Então, Mariana, essa é uma pergunta fundamental para que o comitê técnico possa nos responder com dados científicos. Porque a partir do momento que o Estado de Sergipe quer dar um passo para retirar as máscaras, é preciso avaliar como é que foi essa contaminação no carnaval, porque o reflexo não é imediato. A gente tem que esperar aí 30, 40 dias para ver como é que vai acontecer. E cabe à imprensa livre, poder questionar também ao governo do Estado de Sergipe, cadê os dados científicos para garantir com segurança que a gente possa retirar as máscaras. Doutor Maurício, eu agradeço a sua presença aqui, mas eu não vou te liberar agora. Daqui a pouco eu vou te chamar novamente para a gente falar de outro assunto voltado à saúde. Então, minha gente, vamos esperar, né? Obrigada. Daqui a pouco eu te chamo.